Um forte vendaval caiu na tarde desta quinta-feira, dia 12, em Jacutinga e cidades vizinhas. Em Jacutinga, por volta das 4 horas da tarde, é que começou o vendaval e, em seguida, acabou a energia elétrica praticamente em toda a cidade. O vendaval que passou no sul de Minas causou estrago e transtorno. Na Avenida Minas Gerais, uma árvore foi derrubada. Na Rua Marechal de Odoro, uma calha se desprendeu de um telhado e caiu sobre os fios, interrompendo a energia elétrica. Parte da cidade ficou sem luz e, aos poucos, foi voltando em cada bairro. Na parte de cima da cidade de Jacutinga, a energia elétrica só foi estabelecida de madrugada. Na manhã desta sexta-feira, dia 13, equipes da prefeitura tiveram muito trabalho. Na travessia da MG290 com a João Pessoa, um eucalipto caiu sobre um poste. E o poste não resistiu. Os fios arrebentaram. Felizmente, esses postes são apenas de transmissão de linha telefônica. Ainda na Rua João Pessoa, na esquina com o supermercado Estrela, esta árvore também caiu sobre os fios, mas não houve maiores danos. Às margens da rodovia MG290, um outdoor não resistiu o vendaval. Em cidades vizinhas, o vendaval também foi intenso, como mostra nesse vídeo vários eucaliptos sendo tombados pelo vento. Algumas estradas rurais da nossa região também ficaram interditadas com a queda de árvores. Neste momento, o tempo continua nubrado e abafado. E a previsão é que vem mais chuvas. As notícias de Jacutinga e região também estão sendo repassadas para a região de Pinhal, Santo Antônio do Jardim e São João do Boa Vista através da Catacoyó TV, é que foi firmada uma parceria entre a TVNet e a Catacoyó TV de Pinhal. E quero deixar aqui o meu abraço a toda a equipe da Catacoyó TV de Pinhal, que também implantaram em Jacutinga o Jacutinga TV, com podcast, notícias, coberturas de evento e muito mais. Então, aquele abraço a todos e as notícias de Jacutinga e região através da TVNet estão sendo repassadas para todo o planeta e principalmente para a região de São João da Boa Vista, Pinhal e Santo Antônio do Jardim. Aquele abraço a todos e parceria é a melhor maneira da gente divulgar cada vez mais os trabalhos feitos nas redes sociais.